E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ter review aqui no canal, então já dê seu like se você não quiser ver o vídeo porque tem spoiler e vai tá aqui na descrição o link do episódio. Então, já vamos para o vídeo. Fala aí galera, bem vindos aqui no meu canal. Meu nome é Júnior Carvalho mais mais, conhecido como Tio Toffee. Gente, hoje eu vim fazer aqui a review do episódio de Star vs As Forças do Mal, que vai tá aqui na descrição. E cara, saiu uma coisa incrível nesse episódio. Lembre-se, isso vai tá muito spoiler, então vai pro link da descrição que vai tá o episódio. Então eu vou começar a falar um pouco o que aconteceu nesse episódio. O episódio começou com o Marco e o Tom conversando. Aí depois mostra Star naquele reino de magia procurando a mãe dela. E depois passa pra cena de todos se arrumando pra impedir a meteora, que vai ser praticamente uma tentativa falhada. Todos vão para a guerra, mas eu não sei se eles dão conta da meteora sozinha. Depois mostra a cena da Star perto de uns cristais e acaba vendo a mãe dela lá se limpando e voltando ao normal com o olho todo. Mas como vocês viram naquele episódio, quando entra nesse reino você perde as memórias e fica praticamente em um sonho. A Star tenta levar a mundo de volta, mas sabe, ela não entende o que ela quer dizer. Aí depois passa pra cena do Marco já vestido como princesa, procurando a meteora. Na primeira vez foi um monstro normal, mas na segunda vez apareceu a meteora tirando a alma daquele monstro. E cara, pense numa coisa tremenda de medo que eu senti nessa hora. Cara, a meteora tá gigante, enorme, maior do que o pai dela. Gente, eu cortei um pedaço do vídeo, é porque eu tô sem memória e não deu pra explicar mais. Toda a equipe do Marco foi destruída, acabaram perdendo pra ela e perdendo todas as almas. Aí a Star se culpa porque ela não estava lá naquela hora. Em seguida aparece um cara flutuando do lado da Star, batendo na cabeça dela. E ela vê todos os corpos do povo de Meune lá voando, os pássaros, muito aterrorizante. Ela percebe que ela não pode deixar o reino dela solto, então ela vai atacar a meteora sozinha. Quando a Star chega em Meune, ela vê Meune em fogo, totalmente em fogo. Quando ela entra no castelo, vê todos os soldados dos mordomos totalmente sem alma. Então ela vai andando, procurando se a meteora estava lá, até ela passar pela sala das rainhas. E lá estavam todas rasgadas, menos a Moon, quer dizer, menos a Eclipsa. Aí do nada aparece o Glossarick de boas, ela andando. Eu não sei como a meteora não tirou a alma dele ainda. Aí o Tom aparece com o Marco como um balão e acaba sendo surpreendida pela meteora na sala. Quando a Star chega na sala, ela vê o Tom sendo arremessado pela meteora. E a meteora está maior do que o trono. A meteora mostra o Marco na frente dela no trono. Meu Deus do céu, cara, ela está muito forte. Ela derrotou Meune inteira sozinha, mais forte do que o Toffee, praticamente. Então vai começar uma batalha entre a Star e a meteora. Cara, eu vou dar uma pequena cortada nessas batalhas, porque eu não quero dar tanto spoiler para vocês do que vai acontecer. E é meio chato eu ficar narrando uma batalha, porque é um negócio esportivo. Como eu pensei, a meteora está muito mais forte do que a Star. A Star não dá conta da meteora sozinha. E ela acaba juntando toda a energia dela para destruir tudo em volta dela. Gente, eu acelerei um pouco, né, porque o vídeo vai ficar muito grande e eu não gosto que vocês vejam uma coisa chata. Uma coisa que vocês vão ficar meio entediados assistindo. Mas depois da explosão, a meteora ainda está inteira. Ela consegue levantar, mas ela está muito fraca. A Star também não consegue atacar. Mas quem aparece? A Eclipsa, cara. Transformando a varinha da Star no guarda-chuva dela. Cara, ela está muito forte. Ela é mais forte do que a Moon, do que a Star juntas. Ela conseguiu derrotar a meteora sozinha. A Eclipsa é muito forte de verdade, cara. Com a magia negra dela, pode ser uma magia muito escura. Mas pensa numa coisa forte. Ela conseguiu derrotar a meteora facilmente. E também a meteora não quis machucar a mãe dela. Até que ela embola a filha dela. Numa bolha negra que acontece uma grande explosão dentro. Depois disso, a bolha explode. Racha e explode. Cara, eu acho que... Nessa parte eu achei que a meteora tinha explodido. É virado pó, de verdade. Então todos os corpos começam a voltar ao normal. Depois dessa grande explosão. Já que a magia que a meteora estava usando não tem mais força. Todos começaram a quer ir de repente. Aí eles começaram a recuperar a alma deles. A Star foi conversar com a Eclipsa. E ela, incrivelmente, deixou a Eclipsa ficar com a varinha dela. Porque ela achou que a Star não é a legítima rainha. E ela não é, de verdade. Então ela deu o reinado de volta para a Eclipsa. E o que isso vai acontecer na história, cara? E de repente ela escuta um chorado de um bebê. E quando olha, a meteora se transformou em um bebê. Então a Eclipsa agradece por ter devolvido o reinado dela de volta. Aí ela abre o guarda-chuva dela e some. De verdade. Ela volta para aquele castelo lá onde o Ludo ficou aquele tempo. Mas antes disso, a Star vê que... Vem embaixo e adivinha. O Glossarick, cara. Não estava em forma de cachorro. Ele só estava fingindo esse tempo todo, cara. Dá vontade de dar um soco nesse filho da mãe. Aí então o Glossarick segue a Eclipsa até o castelo dela. Cara, quando ela chega lá, ela começa a procurar uma coisa que eu não sabia antes. Mas ela estava procurando o marido dela que estava cristalizado, cara. E isso vai ter uma coisa muito da hora nos próximos episódios. Que ele pode voltar e recuperar o reino deles de volta. Então... Mas essa foi a review, gente. Muito obrigado mesmo por você ter visto. Se você ainda não viu o episódio e eu te dei muitos spoilers, vai estar aqui na descrição o episódio inteiro. Então... Eu acho que é só isso, gente. Muito obrigado por ter visto e falou!